Uma vez você apareceu na minha vida Com a mesma história do meu primeiro amor Dizendo que a gente era alma viva Que nascemos um para o outro Na forma de um calor, o amor Entre eu e você O amor Que existia entre eu e você Uma esperança Havia em nós Tanta esperança Havia em nós Depois de tanto tempo Você me abandona Ao vento Dizendo Que era engano Que nunca me amou Me jogando ao vento Dizendo que nunca me amou Tanta tristeza Tenho Por ter me apaixonado Outra vez Pela mulher errada Tanta tristeza Mas eu tenho Por ter me apaixonado Pela pessoa errada Palavras de amor E corta meu coração Palavras de amor Palavras de amor Tanta tristeza Tanta tristeza